Música Programa Artes na TV Oferecimento Tintas Acrilex Linhas e Lãs Coast Corrente Produtos para Artesanato Kit Papéis Filiperson Realização Caçula Artesanato Caçula Sempre com você Olá, bom dia família do artesanato Estamos começando mais um programa Artes na TV Nesse sábado, que é um sábado muito especial Porque amanhã é dia das mães Então fizemos um programa Super especial para as mamães E vovós que também são mamães Para curtir bastante artesanato Nesse sábado, e olha Hoje vocês vão ver a Eliane Nascimento Que é professora da Acrilex fazendo um trabalho De pintura e tecido, muito legal Uma técnica super interessante De sobrepor cores e tons Muito bacana E a professora Mileide, a rainha dos feltros Que vai mostrar para vocês como fazer Maravilhas e peças de feltro utilitárias Olha só a Maricota que ela fez aqui Essa boneca maravilhosa E também a Marta Andrade Que é da Kit Que está fazendo um trabalho com Petwork E hoje vai fazer um suporte para a porta Olha só O programa Artes na TV está cheio de novidade E tudo feito para você Mamãe e vovó Nesse seu dia Que vai ser o dia mais feliz do ano Até já, fica por aí Porque o programa Artes na TV Está começando Alô, alô moradores da região sul do estado Do Rio de Janeiro A Caçula está chegando mais perto de você No dia 14 de maio A Caçula inaugura uma nova loja Na cidade de Resende Com tudo o que você precisa Em aviamentos, papelaria, informática, material de escritório, tecidos, artesanato, produtos para carnaval e bazar Sabe aonde? No Shopping Pátio Mix Próxima rodoviária Com estacionamento no local E muita comodidade para você que mora em Piraí, Rio Claro, Volta Redonda, Barra Mansa, Coatiz, Itatiaia, Engenheiro Passos e Queluz E para presentear seus clientes A Caçula vai promover a Caçula Artes Manuais De 16 a 22 de maio Das 10 às 18 horas Oficinas gratuitas de artesanato Com as melhores marcas de produtos E os melhores professores do estado Mas vá correndo a antiga loja da Caçula Para fazer sua inscrição nas oficinas As vagas são limitadas Rua Sebastião José Rodrigues Número 28 Centro de Resende Caçula, sempre com você A Caçula está chegando mais perto de você Agora, você tem Caçula Em Copacabana, Barra da Tijuca E você precisa conhecer a nova loja da Caçula na Saara Toda climatizada, escada rolante, elevador, novas salas de cursos Com tudo que você já conhece Maior variedade, preço e produtos de qualidade Em papelaria, informática, aviamentos, artesanato Produtos para carnaval, festas, bijuteria e muito mais E nossos colaboradores estão preparados para atendê-lo Você também encontra lojas da Caçula em Campo Grande, Bangu, Niterói, Alcântara, Petrópolis, Resende Faça-nos uma visita Mais informações www.caçula.com E fique ligadinho na Caçula Vem muito mais novidades para você Cliente Caçula Aguardem! Caçula, sempre com você E no nosso primeiro passo a passo de hoje Eu estou recebendo aqui a professora Eliane Nascimento Ela é indicada pela Acrolex E ela trabalhou na 10ª edição da Rio Aspanóis Também no stand da Acrolex Bom dia Eliane, tudo bem? Bom dia, tudo bem! É um prazer recebê-la aqui no programa Aça na TV Obrigada! E você hoje vai fazer um trabalho Que é um focado para amanhã Que é o dia das mães Ainda dá tempo Tem lojas da Caçula que ficam abertas Até as 9 horas da noite Principalmente na Barra da Tijuca Você pode comprar o material Pegar essa receita e ainda fazer E dar um presente para a mamãe amanhã É assim, é ou não é? É, dá tempo! Então é uma pintura em tecido muito bacana Que a Eliane vai explicar para vocês As técnicas e o passo a passo como fazer Vamos lá? Vamos lá! Bom, depois que você passa o risco Para o tecido com auxílio de carbono Sim Papel manteiga, não é? Você passou o risco para o tecido Colocou ele numa base com cola permanente Da Acrylex Para ele ficar bem firme Bem firme Na hora que você for panusear, pintar Tá? Ele não vai sair do lugar Você já pode começar o seu trabalho Aqui eu pintei Amor Perfeito Que é uma flor linda E ela é perfeita como o amor de mãe É isso aí, é verdade! E você está usando as tintas para tecido, né? Da Acrylex E também vai usar o diluente, né? Isso! Por que o diluente? O diluente, ele auxilia, tá? E ele auxilia para a tinta não secar muito rápido Ele ajuda a diluir a tinta E eu venho preenchendo a pétala Eu vou agora começar a dividir as pétalas Certo! Depois dela preenchida Eu venho escurecendo Para definir qual pétala que está Uma por cima da outra Então depois que eu escureci Eu venho aqui também Aqui dentro Eu não peguei o diluente agora Por quê? Porque a base já tem o diluente O rosa ciclame já tem o diluente Então eu não precisei passar Aqui em cima Aí você nota Você repara que como a pétala Ela ganha volume Sim! Ela ganha o formato, né? Ela ganha o volume Assim que a gente... E ganha uma posição tridimensional Você consegue enxergar Uma por cima da outra Isso mesmo! Agora eu vou preencher aqui O miolo Com o amarelo canário Agora eu venho aqui Com o preto Porque essa flor O amor perfeito Ela tem esse detalhe aqui, olha Essas três pétalas aqui Ela tem Esse detalhe aqui Ela é bem escura Aqui eu estou usando o verde pinheiro Vou pintar a folha Com o verde pinheiro Eu venho escureço um lado e o outro Deixando um espaço Para colocar o tom de luz Que é o erva doce E ilumindo Então agora aqui Não se preocupem Com o risco aqui Do desenho da folha Porque eu agora vou fazer o fundo E o fundo vai cobrir esse risco Primeiro eu venho Com o erva doce E o clareador O clareador em color Vai me auxiliar O tom de uva e o rústico Eu venho fazendo O fundo O fundo mais escuro Faz a pintura parecer Ela se destaca Eu coloco a tinta E com a ajuda do clareador Que já está aqui Com o erva doce Servindo de base Eu venho agora Com o pincel limpo E com o movimento circular Eu venho esfumaçando E aí vai se integrar Aqui ao erva doce E o clareador E vai terminar mais suave Agora só vou fazer O pólen da flor Com o pincel filet Branco, amarelo, canário E eu venho trabalhando O pólen aqui do estilo da flor Enfim, Eliane A gente queria já aproveitar a oportunidade E até agradecer a sua presença Agradecer a Aclex Que é a nossa parceira As tintas da Aclex São as melhores tintas Por ter trazido essa técnica Para a gente Para fazer até um presente No dia das mães Que é amanhã E olha A gente quer dedicar aqui Parabéns para todas as mamães Que estão assistindo o programa E também o seguinte Você deixar os seus contatos E a sua mensagem final Para o nosso pessoal de casa Tá bom Eu desejo a todas as mamães Um feliz dia das mães Para a minha mãe também E para você também Que é mãe, né? Um feliz dia das mães amanhã Muito obrigada Pela Aclex Pela oportunidade E a você também E você vai vir mais vezes aqui Vai virar a nossa sócia aqui Tá bom Eu só queria deixar a Eliane Continuando a fazer E ao mesmo tempo dizer para você O seguinte Olha Tem mais novidades No programa de hoje Com muito mais técnicas Diferentes para você aprender Não sai daí não O programa mais na TV Volta já já Há 51 anos A Aclex Vem atuando no mercado de tintas É considerada a maior fábrica da América Latina No segmento de tintas para manualidades E está também entre as maiores empresas Nos segmentos de tintas artísticas e escolares A liderança da linha para tecidos no mercado nacional E a boa aceitação no competitivo mercado internacional Comprovam a excelente qualidade em respeito ao consumidor Aclex A caneta Acreupen Com sua super cobertura e resistência a lavagens É ideal para pintar e marcar permanentemente tecidos de algodão Com ela você poderá marcar e pintar tecidos como Camisetas, panos de copa, tênis, enfim Uma infinidade de aplicações Você poderá também aplicá-la em papel, papelão, isopor, madeira, gesso e cerâmica Disponível em 12 cores Canetas Acreupen Mais um produto da Acrelex Uma tinta para cada ideia E pessoal, nesse segundo passo a passo de hoje Também focado para o Dia das Mães Olha quanta coisa bacana aqui Mas não sou eu que vou fazer não E eu quero chamar a professora Mileide A rainha dos feltros Olha só, bom dia Tudo bem? Olá Um prazer recebê-la aqui novamente Prazer é meu E você trouxe hoje o seu ateliê todo pro programa Ah, com certeza, né? Pra fazer arteiristas com as nossas arteirinhas e arteirinhas É, exatamente E hoje você vai fazer o que pra gente? A maricota costureira Olha só Eu fiz inspirada na minha mãe A minha mãe gostava muito Em Portugal falam que Totó, né? Esse spot que é Totó Então eu me inspirei na minha mãe Deixa eu mostrar aqui pra essa câmera Aqui, ó É um kit de costurinhas, né? Ah, que legal Pra você organizar as suas costuras As perninhas delas são com carretéis Você pode rebobinar novamente Você tira um nozinho aqui de baixo Se estiver acabando a linha, né? E repõe novamente Ou seja, é uma peça utilitária Você faz um trabalho de artesanato E ainda essa peça serve pra que você utilize com seus acessórios Pra guardar as coisas E essa é uma característica da Mileide Porque ela já veio aqui, fez porta-tesoura Né? Vários acessórios pra você trabalhar Mileide, qual o material que você vai fazer? A maricota Isso, a maricota se faz com linhas de bordar Feltros coloridos com estampas Feltros lisos Lã Carretéis de linhas, né? Pra você rebobinar, né? O óculos acrílico Acessórios, né? Acessórios assim, linha mágica Rendas Blumante Então assim, gabaritos também E todo esse material você sabe que você encontra nas lojas da caçula E as lojas da caçula tá com um mostrualho de feltros Novos Muito legal Vocês não podem perder É, deixar de ir pra conhecer esses feltros Primeiro passo, vamos lá Ó, vamos começar então É, a maricota é pela cabeça Você vai pegar o feltro Coloca do lado avesso Vai pegar o gabarito, certo? Colocar em cima Você pode riscar com caneta ou com lápis Eu gosto de usar muito lápis 6B Né? Então você coloca o gabarito de um lado Risca de um lado Vira E risca do outro, certo? Depois que você fizer isso Você vai pegar Vai alinhavar Aqui, alinhava Vai encher com o plumante Aqui Enche com o plumante E ele vai ficar assim Então, outra parte Nós vamos precisar fazer É as perninhas As perninhas São 26 São 46 26 centímetros, perdão Do cordão trançado Você vai cortar desse jeito É pras pernas E para os braços Você vai cortar 30 centímetros O cabelo É a lã Você pode usar uma régua Que você tem em casa De 30 centímetros Você vai passar 60 vezes Assim Ele estava desse jeito Você passou 60 vezes Amarrou aqui em cima Vai pegar a tesoura E cortar aqui no meio Tá? Vai ficar desse jeito Quando você fizer isso Vamos pegar essa Essa parte da cabeça Para como é que você cola Faz o coque da maricota Você vai pegar Vai colocá-la desta forma aqui Vai pentear a sua maricota Dos dois lados, tá? Um lado vai ficar assim E o outro Aí você vai fazer uma trança De um lado E uma trança do outro Então você vai enrolar Essa trancinha Tá? Para chegar aqui Ela vai ficar desse jeito Tá? Então já aprendemos a fazer o cabelo Certo? Vamos então fazer o vestidinho O vestido São... Eu escolhi duas estampas de feltro Foi lançamento da Rio Arte Você vai sobrepor Pega a sua... O seu alfinete Coloca aqui Prende aqui do outro lado Aí sim você vai pegar Já caseu aqui Vai terminar de casear Essa parte aqui Essa aqui E essa aqui Olha como ficou Tá? Franziu E deixei assim Aí sim você vai pegar E vai colar Os seus adereços Né? Os botõezinhos Aqui o bracinho Né? Eu dei uns nozinhos na ponta Vai pegar Dobra no meio Aqui ó Dobra no meio Pra você centralizar Né? Tem que ter um equilíbrio Coloca bem aqui no meio Ó Opa Aqui As minhas maricotas As minhas bonequinhas São tudo com É... A boquinha Com tracinhos Né? E um botãozinho Então vamos montar Tá vendo? Não está complicado Né? Bom Vamos fazer então Esse kitzinho de emergência Que fica na mãozinha dela Tá? Você põe o feltro do lado avesso Eu escolhi esse aqui Bem discretinho Porque é um lançamento Porque assim Quando coloca Fica harmonioso Tá? Então assim Você coloca o gabarito em cima Aí pega a caneta Né? E vai Risca ou o lápis Riscou Você vai recortar E ele vai ficar assim Ó Desse jeito Ó Já começou Né? Tomar um Né? Um formato de coraçãozinho Né? E você vai casear em volta Eu fiz até um caseadinho menorzinho Que assim Fica assim, né? E aí você De acordo com a sua criatividade Você vai enfeitar Colocar Os itens de emergência Botõezinhos Ganchinhos Quando eu Quando você faz o vestidinho Você Depois que você casear Direitinho Faz um alinhavo aqui na frente Tá? Para ficar um bolsinho E depois você alinhava aqui na lateral E aqui Porque vão ficar quatro bolsinhos Exatamente Então aí nesse bolsinho Você coloca Na nossa maricota daqui Né? Nós colocamos Um giz De risco de costureira Tesoura Você põe fita Né? Então Já conto com a sua necessidade Eu queria aproveitar Eu queria aproveitar Milady Que você está aqui Trouxe quase o seu ateliê Tudo pra cá Quase, né? Uma parte E vocês vissem em casa A qualidade dos trabalhos A qualidade das peças Que a Milady faz E você, Milady Qual é o seu Facebook? É Milady Artes Milady Artesanatos Também tem um canal Que eu dou aulas gratuitas lá Isso, no YouTube? É, artesanatos também Então, quer seguir a Milady Pode também ir lá no YouTube Você vai seguir E Milady Eu queria muito agradecer E desejar pra todo o pessoal Que está em casa Um feliz dia das mães O trabalho muito bacana Que você fez aqui hoje Espetacular Como sempre você faz Ai, que bom E olha, pessoal Fica aí Porque tem mais coisa Tem mais novidade pra você Aqui no Programa Aça da TV Até já E jocas no coração Arteiros de cada um E vamos que vamos Fazer nossas artesas Né, Roberto? É isso aí Coates Corrente Ela está presente No dia a dia dos brasileiros Há mais de 100 anos Produzindo e distribuindo Fios, zíperes E acessórios Para as artes Que você faz A Coates Oferece produtos De qualidade e tradição Dentre as linhas Mais famosas Está a Cisne Que apresenta Uma infinidade De novidades Para te aquecer No inverno A coleção de fios Especiais Cisne Se destaca Pela sua variedade E excelente qualidade Sempre desenvolvida Com todo carinho E capricho Para nossos clientes São mais de 30 fios Confeccionados Especialmente para você Que adora produzir Lindos trabalhos manuais Conheça a nova coleção Cisne 2015 E encante-se você também Acesse novas ideias E receitas Para as suas próximas artes No site www.coastcraft.com.br Ou na página do Facebook Coates Corrente Brasil E olha Para encerrar Esse dia Que antecede O dia das mães E levando para vocês Trabalhos super legais Eu estou hoje Com a Marta Andrade Tudo bom Marta? Tudo Olha Prazer em recebê-la Você novamente Aqui no Programa Artes na TV E hoje Vocês vão aprender A fazer Esse lindo Porta Peso de porta Peso de porta Em formato de flor Para você colocar Dá tempo de fazer Ainda Para o dia das mães É rápido É bem rápido Vamos explicar Marta O material Para o pessoal de casa Ok Seria tricoline Na cor de sua preferência Para fazer a flor Em forma de coração Um verde Para fazer as folhas O tom E a estamparia Também de acordo Com o seu gosto Plumante Aquele palito De churrasco Retalhos de feltro De preferência Na cor Que você está fazendo Para fazer O acabamento Linha 10 Para poder fechar Areia de aquário É aquela areia Que vende Em lojas de pet shop São saquinhos de areia Que você vai colocar Dentro de saco Plástico comum Monteiro de mercado Para poder Encher Ficar duro Ok Vamos lá Vamos Então vamos cortar O molde A base É 44 cm Olha Ele é bem grande Ó Daqui Até aqui O diâmetro É 44 cm Vai passar Um Viés Em toda a volta Costurou aqui Desvirou E costurou aqui Que é esse acabamento Aqui ó É isso aqui Para ficar bonito Depois que cortar Os moldes Da flor Em forma De coração E a folha Eu vou costurar É O molde De uma Uma pétala Da flor De coração Corto Toda a volta Desvirei Ó Vou encher Todas com plumante Bem gordinho Gente Para ficar bem bonitinho Você vê que a minha Está bem gordinha Ó Depois que eu encher As quatro Vou unir as quatro Olha gente Depois de todas Elas cheias Eu vou encher Elas E vou começar A montagem Depois que eu encher As folhas As pétalas E montar Agora eu vou Montar O corpo todo Ah Eu já ia esquecendo O mesmo Esse diâmetro aqui Tem 15 cm Para fazer Um fuchico Que também vou encher Com plumante Para fazer O miolo Da flor Olha gente Também bem gordinho Olha Vamos acompanhar A cor Os detalhes Olha Vou colar Primeiro O miolo Ó Boto bem aqui No miolo Ó Depois viro Ó Tem que Está bem coladinho Agora eu vou passar Cola Nesse pedaço aqui Do palito de churrasco Que eu forrei Com feltro verde Ó Aí eu venho aqui Olha como é O meu robô Aí vem aqui gente Olha Colo aqui No palito de churrasco Coloco mais um pouco De cola Gente ó Tem que botar Caprichado Cola Aqui Para eu poder Fazer o acabamento Isso também faz Com que Aí eu aperto Miolo E o acabamento Isso faz com que Eu prenda o churrasco No meio Da flor E da parte De trás dela Olha gente Ajeito ela direitinho É bastante cola Hein gente Que é para ficar Bem coladinha Aí agora Naquele Naquela parte redonda Dos 44 centímetros Eu vou fechar Como um fuchico Mas eu vou Fechar Três dedos Abaixo Do viés Que é para poder Ficar essa Essa ondinha Aqui Eu já Praticamente já fiz Toda a volta Porque Aqui a gente tem Pouco tempo E vou fechar Olha Eu fecho as folhinhas É Franzindo Vou mostrar uma Aqui ó Enchi todas elas Né E essa daqui Eu dei uma Franzidinha Para fechar Agora eu vou Colar uma aqui Com a cola quente A outra aqui Ó E aqui no caçula Que vende Muito acessório Tem essas Pequenas joaninhas Aqui Você pode utilizar Eu utilizei até duas Gente Eu fiz uma joaninha De fuchico Que também é bem fácil De fazer E pode colar Também Aqui ó Essas joaninhas Que já vendem pronta No caçula aqui E aí faz o De acordo com a sua Criatividade E olha Tenham um Feliz dia das mães Feliz dia das mães Marta pra você Tá tudo de bom E muito obrigado Por mais uma vez Estar aqui E olha Continua aí Porque ainda tem Coisa boa pra você Aqui no programa Arte na TV A kit Possui mais de 15 mil itens Entre Artesanato Aviamentos Carnaval Tecidos Bijuteria Ferragem Festa Desenho e pintura Papelaria Informática E não para de crescer Nosso compromisso Tem sido superar As expectativas Dos nossos clientes Fornecendo produtos De qualidade E somado a isso Há preocupação De buscar produtos Com boa relação Custo-benefício Para atender As demandas E necessidades Do segmento Os produtos Kit São encontrados Em diversos estados Tendo sempre Os principais Atacadistas E varejistas Como parceiros Na comercialização Kit Sempre na moda Alô, alô, moradores Da região sul Do estado Do Rio de Janeiro A Caçula Está chegando Mais perto De você No dia 14 De maio A Caçula Inaugura Uma nova loja Na cidade De Resende Com tudo O que você Precisa Em aviamentos Papelaria Informática Material de escritório Tecidos Artesanato Produtos Para carnaval E bazar Sabe aonde? No Shopping Pátio Mix Próxima rodoviária Com estacionamento No local E muita comodidade Para você que mora Em Piraí Rio Claro Volta Redonda Barra Mansa Coatiz Itatiaia Engenheiro Passos E Queluz E para presentear Seus clientes A Caçula Vai promover A Caçula Artes Manuais De 16 a 22 de maio Das 10 às 18 horas Oficinas gratuitas De artesanato Com as melhores Marcas de produtos E os melhores Professores do estado Mas vá correndo A antiga loja Da Caçula Para fazer sua inscrição Nas oficinas As vagas São limitadas Rua Sebastião José Rodrigues Número 28 Centro de Resende Caçula Sempre com você Pois é pessoal O Programa Artes na TV Está chegando ao final Espero que vocês tenham gostado Dos trabalhos de hoje E eu quero deixar aqui A nossa dedicação Toda a equipe Do Programa Artes na TV Para todas as mamães Do Brasil As vovós Que amanhã Vão ter o seu dia E é o dia mais bonito Do ano Porque é o trabalho Maravilhoso Que as mamães E as vovós Fazem Para criar esse mundo E nós desejamos a vocês Um feliz dia das mães Tchau Fiquem com Deus E até sábado que vem Programa Artes na TV Oferecimento Tintas Acrilex Linhas e Lãs Coast Corrente Produtos para artesanato kit Papéis Filipe Erson Realização Caçula Artesanato Caçula Sempre com você